E aí, gabobeiros? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai provar o que, Bob? Galera, hoje vamos provar esse microfoninho. A galera comentando aqui toda hora... Ah, você quer me calar? Galera, hoje a gente vai provar doces diferentões. A gente foi no mercado tradicional mesmo, aquele que todo mundo pode ir. Supermercado. E pegamos umas coisas, uns doces, que a gente nunca tinha visto. Assim, são novidades mesmo. A gente tá por fora de novidade, né? Se for pensar do mercado. Como a gente tá de dieta, a gente costuma ir sempre no mesmo lugar, nas gôndolas, sabe? A gente não passa pela zona de doce, por exemplo. Pela zona de desconforto, né? Mas antes, galera, a gente quer falar com você que tem o dente torto, que tem um sorriso aí que não te agrada muito, que vive escondendo a boca, né? Inclusive, esse daqui é um sinal pra você. É um sinal que a vida tá te dando, porque vai vir aí negócio de Black Friday. A sua smile, pra quem não conhece, é o quê, Bob? Um tratamento pra você alinhar os seus dentes da maneira mais rápida, mais prática e mais discreta que existe. Ela é perfeita pra quem não quer usar o aparelho fixo, que é aquele trambolho que você coloca na boca. Ou de ferro, de metal, que corta a boca e tudo. Ó, gente, é um alinhador invisível, que você pode tirar pra comer, pra escovar o dente, pra passar fio dental. É uma vida normal. Algum de vocês, eu sei que já se interessou, tem realmente dente torto, não gosta do sorriso. Então, já pra começar, a sua smile tá com Black Friday. 15% de desconto, fechando com o nosso link e com o nosso cupom, você vai ganhar o clareamento. É, deixa eu explicar pra você. Quem fecha o alinhamento, pode fazer o clareamento dos dentes usando a mesma plaquinha, enquanto alinha. Você faz tudo num único tempo. Na mesma plaquinha, ao mesmo tempo. Então, você vai terminar o seu tratamento, que é muito mais rápido, já que os aparelhos tradicionais, já com dente clareado. Sim. Então, é isso. A oportunidade pra você que precisa resolver esse problema na sua vida, é agora. 15% de desconto e vai ganhar o clareamento ainda. Gente, sempre que eu falo lá no Instagram, vocês perguntam, Gabi, mas tem na minha cidade, a sua smile, gente, tem 150 unidades espalhadas pelo Brasil. O tratamento é muito mais rápido que os aparelhos convencionais. Enquanto o aparelho convencional, você fica anos, com a sua smile, você fica meses. Sim. Galera, a sua smile vem com uma proposta de ter o melhor custo-benefício do Brasil. Então, assim, eu lembro que antigamente, aparelho invisível realmente era um negócio inacessível. Você pensava nisso, você nem ia pra essa opção porque você sabia que era inacessível. Hoje em dia, a tecnologia já evoluiu tanto e a sua smile veio pra ser o melhor custo-benefício do Brasil. Eles são. Ó, gente, quando você fecha o alinhamento, essa caixinha que você recebe já com as plaquinhas, tá vendo? Ó, aí o alinhador, ele vem aqui dentro desse saquinho e você vai trocando conforme o dentista da sua smile vai falar pra você, porque cada um é de um jeitinho. Sim, galera, a melhor coisa da sua smile é a praticidade, é invisível, é discreto, é mais rápido. Ó, clica aqui no primeiro link da descrição junto com o nosso cupom e já faz uma avaliação online e totalmente gratuita. Primeira, uma mini polêmica. Traquinas Torto de Limão. É, é polêmica? Ah, eu acho, né? Deu polêmica aí? Não, polêmica. Nas redes? Não, eu acho que vai ser polêmica. Deve ter dado polêmica se tá vendo no Twitter, né? Gente, a traquinas teve um tempo que era a melhor bolacha do mercado. Eu ganhei uma gastrite de comer tanta traquinas na escola. Aí eles fizeram o favor de trocar aquela fórmula que ficou uma porcaria. Sim, ficou uma farinha, farofa, né? Vamos ver se traquinas acertou dessa vez. Essa é de torta de limão, certo? Dá o primeiro pra você. Ai, ai. Olha que bonitinho. Ó, pega aí antes. Vamos avaliar. Cheiro tá bom. Cheiro tá bom. Cheiro? O cheiro é da traquinas de limão. Não, torta de limão. Não, não. Mas assim, o cheiro é daquela traquinas de limão verde. Ah. É exatamente o cheiro. Inclusive dá uma nostalgia até. Ai, que delícia. Chega até dar uma aguinha na boca aqui, ó. Eu quero saber só um negócio. Qual a diferença do limão pra mousse de limão no sabor? Tem leite condensado, mousse, ele é mais leitoso, mais doce. Mais doce, né, então. Galera, uma traquinas branca, recheinho, ó. Padrão, até que nem gosto de recheio, hein, mano. Eu lembro que, sabe o que eu fazia? Hum. Eu tirava o recheio das bolachas e fazia uma bolona. Eu tenho nojo. Eca. Uma bolona de... Bola de gordura e de cogenada. É, dá pra morrer fazendo isso, mas tudo bem. Vamos lá. Como é a primeira parte pior, né, que é a biscoito. Tem um gostinho de bolachinha de limão, bem fraquinho. Ó. Boa. Bolacha decente, cara. Agora vamos ver essa aqui, ó. Poxa. Eu gostei. Nossa. Nostalgia pura. Parece que voltaram com o biscoito decente. É, isso que eu pensei. Não tá farofento. Será que é só o de chocolate que é farofento? Nossa, traquinas, finalmente. Cara, olha. Se eu não tivesse de dieta, galera... Meu Deus, eu amava traquinas. Eu copia muito, 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 muito. Gostoso. Lembra muito a bolacha de limão, aquela verde, tá ligado? Mas mousse. Poderia ser verde. Poderia ser verde. Não. Deve ser mais caro fazer verde. Não, mano. Tem gosto de mousse e de limão. Não tem gosto de limão. Tem gosto de mousse e de limão. Eu não lembro da... A última era de limão mesmo, limão. Tortinha de limão. Ah, sabe o que era a verde? A bolacha em si era de limão também, né? Essa aqui não é. Essa aqui é mais suave. Eu achei uma mistura boa, realmente combina, viu? Nossa, delícia. Parece um docinho de limão. A mousse de limão geralmente tem aquela casquinha, não tem? Tem. Lembrou mais ou menos isso. Pô, legal. Agora temos ovinhos de barbecue. Também é uma comida que eu gosto demais. Se deixar, gente, eu como até passar mal isso aqui. Esses ovinhos. Não é bom demais? Sim, são muito bons, né? Por dentro. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolarento, na verdade. Brincadeira. Quê? Que isso, cara? Eu não falei do nada. Mas deixa eu mostrar a embalagem pra galera. Achei uma embalagem chique, hein? É, também achei. Olha. É um... Que cor é isso aqui mesmo? É um marrom meio brilhoso. Um bronze, né? Não. Não, não tem problema. Pô, bonitão, cara. Ô, gente. Parabéns aí pra identidade visual da Elma Chips. Mas sabe o que... Essa identidade que me lembraria? Café. Quero café! Nossa, cheirinho bom, cara. Deixa eu mostrar pra galera. É que você gosta de barbecue ou não gosto? Sim, eu gosto muito de barbecue. Cara, antigamente eu pegava barbecue e colocava no arroz. Comendo frango com arroz, aí metia o barbecue em cima. Olha a galera. Bolotas, tá? Parece cheats, a cor mais ou menos. É aquele que mela os dedos, igual o The Star aqui dele. Sim, pozinho, tá? Nossa. Não tem como você ficar do lado de alguém e ter sanidade mental comendo esse ovinho, né? Não. Do que é pra você comer longe das pessoas. Galera, esse ovinho... Eu vou ter que doar isso agora. Então eu vou comer isso inteiro. Cês doeram? É muito gostoso, cara. Puta, é o tipo de coisa que eu gosto, mano. Tranqueira de primeira. Tá ligado? É aquela tranqueira que você quer comer às vezes. Cara, esse fozinho é muito gostoso. Cara, olha. Olha, ele é um pouco... Como se chama? Picante no fundo. É tudo que um barbecue bom tem, tá ligado? Não tem gosto daqueles barbecue vagabundo. É impressionante mesmo isso aqui. Eu gostei. Cara, isso é viciante. Você come... Não vai comer mais. Dá licença. Ô, a gente vai fazer um churrasco esse domingo. Quer dizer, já passou o domingo que a gente fez churrasco, galera. Isso aí é um bom fetisco, né? Vamos deixar de fetisco. Poxa. É o da Elma Chips? Sim. Ele gostou. Eu quero conhecer melhor esse ovinho. Sim, conta 10. Ele gostou de verdade. Viu que ela tá escondendo já de mim? Sim, não vai comer mais não. Cara, muito bom, galera. Comprem esse ovinho. Gostei do ovinho, viu? Mais uma coisa de limão, tá? A gente já pode comparar com a outra, ó. Negresco de limão siciliano. Essa aqui é a proposta diferente, né? Será que é que as marcas estão lançando bolacha com... Será que eles estão precisando reviver o mercado? Ai, vamos precisando fazer alguma coisa diferente. Eu acho que vindo e mexe as marcas precisam dar uma renovada. Antes de você quebrar a embalagem, antes de você quebrar a embalagem, vou mostrar a identidade nova da Negresco aqui, ó. Achei muito bonita, tá? Muito jovem, nova, tá ligado? Dá uma cara menos... Deixa eu quebrar a embalagem. Menos tosca, sabe? Gostei. Pô, Negresco com leite é bom, hein? É. Olha, galera. É meio amarelado. Vamos ver. Vamos ver. Quem é você no rolê? O que enfia inteiro na boca? Ou que morde um pedacinho? Isso aí é que nem comer a batata do Mac, uma por uma. É, você... Já viu você comendo... Não, tem que ser na mão usada, assim, ó. Já viu você comendo pipoca e batata? Parece que eu tô com um desafio comigo mesmo, de tentar enfiar o máximo de coisa na boca, tá ligado? Sim, cara. Ele enfia tanto que às vezes até cai, hein? Depois eu que sou meio doida, né? Ó, Negresco, reviveu com sucesso. Cara, eu gostei. Eu também gostei. É um gosto, assim, agradável. Não é aquela tranqueira, aquela bolacha que quer fazer, mas não consegue. Eu achei que combinou muito o Negresco com o Limão Ciliano. Ele é bem suave, não é aquele azedão do limão, mas tem o azedinho, sabe? Saudade de comer uma bolachinha, né? Uma bolachinha, né? Todas essas bolachas que eu tenho até agora, eu comeria, tá ligado? Que pena, né, Gustavo? Puta, eu tô guardando uma wafer de dadinho, galera, pra aquele momento certo. Tá há tanto tempo aí. Já tá podre. Mano, tá há uns dois meses, sem zoeira aí. Por que você não come logo? Porque eu quero guardar pro momento certo, tá ligado? Domingo é o churrasco que você faz. É. Gente, o que aconteceu? O quê? É promoção do limão? Ah, é de limão? Sim, Bono Fininho, de limão ciciliano. Porém, a Bono tem um diferencial. Ela lançou o Fininho, uma bolacha fininha. Olha, que alegria, hein? Empresas, ó, eu vou lançar também o vídeo Fininho. É o vídeo... Que é um vidinho pequenininho, que a gente tem menos trabalho e vende pelo mesmo valor. Mesmo preço. Genial, hein? Vai, vamos lá, Bob. Capitalismo surpreende, né, galera? Vamos ver a proposta do Fininho. Olha, já tô vendo que é sacanagem isso aí. É uma bolacha mais fina, olha. Olha, que alegria. É, é assim, eles pegam uma bolacha e dividem na metade pra poder caber duas aqui. Quem gostou de... Galera, sabe o que foi isso aqui? Eu já sei o que foi. É, a Bono tava sendo reclamação... Tava tendo a reclamação da Bono, que vinha com pouco recheio. Aí eles falaram, vamos lançar um nome pra isso, tá ligado? Em vez de arrumar. Que é o Fininho. Isso aqui nada mais, nada menos... Mas eu posso falar? É uma bolacha com menos recheio. Mas eu gosto de fininho. Eu gosto de coisinhas fininhas pra parecer que eu tô comendo hóstia. Loucura. Nossa! Eu sempre quis. Beleza, galera. Para ser tão bom aquilo. Mas, pô, isso aqui é sacanagem, cara. Quem aí é católico e comeu hóstia? Por favor, me fala qual que é o sabor daquilo. O que que é aquilo? É pão? É bolacha, né? Bolacha? Nossa, eu sempre quis botar aquilo no meu. Poderia ser uma chocoliça, né? Uma chocoliça. Você poderia escolher, né? Antes. Hum, gostei da bolacha fininha. Vamos ver o sabor agora, Lu. Tem um gosto agradável de limão no fundinho, sabe? Não, mas eu quero entender porque todo mundo lançou de limão. O que aconteceu? Tá na época? Colheita de limão, né? Cara, achei gostoso, mas poderia ser o gordinho, tá ligado? Não, esse aqui tá com mais gosto de torta de limão do que o do outro. Eu achei esse mais suave. Tortinha de limão. Eu comeria as três, mas pra mim, acho que a boa não levou essa, hein? Sim, mas ó, galera, é o fininho, eu não entendi. É fininho, eu gostei, eu gostei. Ah, galera, fininho, meu. É mais fino, é uma bolacha boa, vem menos recheio. Então, pra você que talvez goste de não tanto de recheio, quer comer aquela bolacha, é isso. Yes. É mais fino, é uma bolacha boa, vem menos recheio.